BATALHA DO TANK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANK! Roda Cultural, Batalha do Tanque, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANK! O que vocês querem ver? SANK! Essa é a Roda Cultural, aqui na Batalha do Tanque, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANK! Roda Cultural, Batalha do Tanque, A Rima tá no óleo, Agora é o Fajado e o Jhonny nesse Petróleo, Vai tomando pra mim, Vê se agora cê entende, Cê tá ligado na rima, você se rase, Tá com frio? Oi, na moral, cê tá ligado, você passa mal no instrumental, Oi, na moral, parceiro, eu vou mandar no improvisado, tá com boto enferrujado, tá mijado, tá cagado, o Jhonny vê se tu entende, cê tá ligado com tu eficaz, na moral, meu parceiro, sua rima, tu cai pra trás, deixa logo eu te falar, na moral, parceiro, eu sou nazista, tenho muita pena, do teu dentista, caralho, Jhonny, deixa logo eu te falar, Oi, na moral, parceiro, é muita adrenalina, seu dente tá mais embolado que suas rimas, na moral, parceiro, deixa eu te falar, você se fudeu, Jhonny foi tentar botar dread, mas o cabelo não cresceu. Tô, 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 Direito de Resposta, MC Johnny. Falou que eu tô com frio, minha rima te arrebenta, como que você vai estar com frio se sua banha esquenta? É um bagulho, fique insuportável, vem que MC Johnny, vagabundo, eu vou mandar o improvisado, você tá crente que tu é artista, tá com pena do dentista, eu tô com pena é do seu nutricionista, caralho, você quer me gastar, ninguém, mas o freestyle é pesado, Jhonny é um só caminho, se liga no meu papo, eu tô tranquilão, você é gordinho, moreninho, papai pig do mato, caralho, você quer me gastar, tu vai morrer, vem com MC Johnny, rajada de R.E.B., por quê? Na moral, você não agacha, olha quem quer me gastar na roda, o pompazudo da caixa, caralho, morra, hoje tu vai morrer, o bagulho é freestyle, rajada de R.E.B., por quê? Se liga, eu faço meu baile, eu não sabia que vovozona sabia mandar freestyle. Quanto é de adivinhar rimar dos outros, eu não tô com medo, eu quero ver adivinhar quantos estudo, você comeu hoje cedo, caralho, então deixa eu te explicar, você tá crente que você é mandinar, se liga meu parceiro, você não é mandinar, pode até ser mandinar depois de engolir todo o mar, caralho, então se liga meu parceiro, vem com MC Johnny que o freestyle é verdadeiro, se liga no meu papo, esse é meu proceder, a arca foi construída só pra você, caralho, se liga na parada, pegou MC Johnny boladão que eu vou fazer a improvisada, se liga esse é meu proceder, a sua bruxa é igual a minha internet, 4G, caralho, você é obrigado a te matar, o freestyle é borrado, agora eu vou te matar, porque se liga, o flow é sem engano, você nunca vai para casa andando, deita vai pra casa rolando. Aê, 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 você vai começar a rima porque o bagulho estrota, Johnny sofre preconceito que a mãe dele não manda, ele pela sombra, qual foi Johnny? Na moral, você tá ligado na rima, você passa mal, aê, você não lê sem calor, eu sou MC de response, da MC copiador, na moral, isso é verdade, MC Johnny decora e não tem originalidade, não pode, essa rima do 4G é de quem? De Todd, porra, na moral parceiro, tá ligado, eu vou mandando o verso verdadeiro, você passa mal, a rima é de Todd e esse aqui é o Unescal, tá ligado, eu vou chegar no trampolim, cê tá ligado na rima eu sou um só caminho, aê, eu não decoro, eu te estudo, na disciplina, você decora cinco dias mesmo a rima, Johnny só quer decorar, Johnny só quer decorar, Johnny decora daqui pra qualquer lugar, qual foi Johnny? Tu quer me gastar? Cê tá ligado mano, vai tomando culpa lá Tchau, vai deixar logo eu te falar, eu vou desenvolvendo, graças a Deus, terceiro rádio Johnny tá aparecendo porque tá amanhecendo, vai morar parceiro, deixa eu te falar, tu vai se fudendo, bate palma meu parceiro, pombagina agora não vai descer, tá ligado? Eu mando nem improvisado, eu estouro champanhe, pombagina é tua tia, tua prima ou tua mãe Tu tá te vendo rima, ainda quer me gastar, cê tá ligado, tá filim de orixá, aê, na moral parceiro, cê tá ligado, eu faço verdadeiro, sem a mão, manda, não sabia que existia Casa com sem manga, na moral Johnny, tá ligado? Eu vou mandando hip hop improvisado Tu tá balançando com a cabeça, tá ligado que sua rima é uma mágica Esse é Mr. Johnny, bicicletador da farmácia Bicicletador, é o trem bala, rapaz, nós tá em casa Bicicletador é foda Então se liga no freestyle, o seu fim vai ser trágico Botaram pra batalhar logo o fofão do balão máximo Aí se liga meu parceiro que eu tô tranquilo Vem com o Johnny Boladão agora no meio da sessão Porque sabe que a rima continua Você é um só caminho, mas pra passar tem que emendar umas 5 ruas Aí o bagulho fica que é difícil, cê tá ligado, mano, que o freestyle é meu vício Porque se liga meu parceiro, a rima te alucina Você não veio de camisa, veio de cortina Aí o bagulho fica que deixa eu te explicar Do valor da minha mãe, você é obrigado a te gastar Se liga você é um zemané Pra você sair da sua mãe, abriu ela da cabeça ao pé Caralho, aí você fica do lado da minha O freestyle é bom, é rimbalão, é sem gracinha Se liga meu parceiro, esse é o talento Sua mãe tá grávida, tava grave mesmo Eu tô contra os gêmeos que tem dentro Aí o bagulho fica doido, tá ligado, mano O freestyle é bom, eu sigo aqui improvisando Tu falou que o Johnny só quer decorar Pior é o fajado que ele só quer lanchar Tchau 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 Tchau